E quem me ajuda no meu caminho Nessa vida vai na corrida do ouro É roxo, é roxo E nas bandinhas que a gente não quer E coisas que a gente não quer Valei que meu pai adotou Falou a ele Por isso que a vida que eu devo é beleza Eu não tenho sustentos, eu só vivo a cantar Cantar, cantando eu transmito alegria E afastar qualquer nostalgia pra lá Sei lá, quem diga que essa minha vida Não é vida para o seu maluficante Pode escrever E nas bandinhas que a gente não quer E coisas que a gente não quer Valei que meu pai adotou Falou a ele Eu nem eu santo, padroeiro poderoso Que meu pai ou um robo Eu nem eu Eu nem eu santo, padroeiro poderoso Até meu pai ou um robo Eu nem eu santo, padroeiro poderoso E quem me ajuda no meu caminho Nessa vida É roxo, é roxo E nas bandinhas que a gente não quer E nas bandinhas que a gente não quer E nas bandinhas que a gente não quer A alegria que o pai adotou Falou a ele Falou a ele E isso que a vida que eu devo é beleza Eu não tenho sustentos, eu só vivo a cantar Cantando eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Sei lá Sei lá Sei lá Quem diga que essa minha vida Não é vida para você Para um grito Fazes crer E nas bandinhas que a gente não quer E coisas que a gente não quer Valei que meu pai adotou Falou a ele Valei que meu pai adotou Falou a ele Valei que meu pai adotou Falou a ele Fui paixé pra todo mundo Paixé, paixé, paixé